O que o Governo do Estado puder nos ajudar nessa hora é muito importante para a população do Bracuí, viu, Governador? Que mandassem toda a equipe para ajudar a limpar a cidade, conte conosco, perfeito. Obrigado, Governador. Quero também agradecer o apoio do Governador Claudio Castro. Caralho, galera, o pão está quebrando a manifestação na rua aí, mano. Fechar a rua geral aí, ó. Falta de ajuda do Estado. O Estado não quer ajudar? Olha o bote da galera aí, ó. Bracuí é foda. Bracuí o pau quebra, meu irmão. O Estado está ligando ajuda para o Bracuí, pô. Ligando água, alimentação. E o pau vai quebrar. Que mandassem toda a equipe para ajudar a limpar a cidade, conte conosco. Obrigado, Governador. Olha só. Olha só. Olha só. Obrigado, Governador.